Vamos aí com o Alex. Eu queria que você falasse primeiro dessa parada. Como vocês se prepararam? Qual foi a conversa? Porque a gente viu um cascavel muito consistente, marcando em cima praticamente o jogo inteiro, e foi premiado com uma vitória, né? Cara, a gente vem sendo consistente um ano inteiro. A gente trabalha muito forte. A gente assistiu o vídeo deles a semana inteira. A gente trabalhou nos pontos fortes deles. Conseguimos neutralizar bastante, mas a gente sabe que é difícil jogar contra eles. Tem um individual muito forte, além do coletivo também. Mas graças a Deus a gente saiu muito bem nessa partida. Queria que você falasse agora do seu momento. Que estrela que você está tendo agora? Gol importante na semifinal. Dois gols hoje. E como que está Rio Pequeno agora, neste momento? Está em festa? O Trezinhos está em festa. Com certeza está em festa. Vem mobilizando bastante gente que está torcendo por a gente lá em Trezinhos. Acredito que a maioria da cidade deve estar assistindo esse jogo. Queria até mandar um abraço para todos os Trezinhos. Dizer que estou representando eles. E, cara, estou muito feliz por ter feito esse gol. Mas a gente está preparado. Acredito que qualquer um que fizesse o gol, estaria bem preparado. Tá jóia. Então, brigadão. E agora, só para finalizar. A importância, como que vai ser o jogo lá em Cascavel? O time vai para cima? Segundo conta, agora a responsabilidade fica por conta do Magros, né? Não, nosso time joga sempre para cima. Marcando, tentando ficar com a bola. A gente vai buscar fazer o nosso jogo. Nós estamos em casa. A gente sabe que é um segundo jogo. Eles vão vir para cima. Mas a gente vai trabalhar bastante essa semana. Vamos comemorar hoje essa vitória. Depois trabalhar a semana inteira forte para a gente, se Deus quiser, sair com o título lá. Obrigado, então, Hernani. E só com o Rio, três rios, né, Sandrinho? Três rios. Perdão aqui, falei errado. Mas está aí o Hernani, o nome do jogo.